Você sente a participação do Brasil na Copa das Copas quando os bairros populares estão em uma grande manifestação através de banderolas, reuniões populares, coletivos para assistir a Copa do Mundo. E não só os Jogos do Brasil, os Jogos do Brasil com certeza são os jogos mais vistos nos bairros populares, mas em todos os jogos a participação do povo nas ruas, nos bairros populares, com suas banderolas, com sua animação está mostrando que realmente o povo brasileiro está participando e essa é a Copa das Copas.